Então vamos fazer hoje um burrito, cozinha mexicana, né? Vamos fazer uma massa deliciosa que leva 200 gramas de farinha de trigo, 60 gramas de fundo vegetal, você pode usar água também, vou usar aqui sal a gosto, vou utilizar 60 gramas de óleo de soja ou milho, você pode usar também manteiga de leite ou manteiga de caju, manteiga de coco e fermento biológico seco, tá? 3 gramas. Aí eu vou usar agora a farinha de trigo, né? Vou mexer junto com o fermento e com o sal. Vou incluir também os líquidos, né? O óleo e o fundo vegetal. Bom, gente, agora é só vá para a massa ficar elástica e resistente, tá? Ela não pode ser uma massa que fica quebrando, porque a hora que eu for abrir, ela vai ficar partindo, não é legal. Então ela tem que ter uma resistência e tem que ser elástica para aguentar a hora que você vai abrir e deixar ela bem fininha. Gente, o burrito é maravilhoso, tá? É uma coisa muito simples que começou no início do século XX, na Revolução Mexicana, onde se preparava comida em massas para porque ela conseguia aguentar mais tempo, ficava mais quentinha e conservava mais o alimento, né? Principalmente arroz, feijão, tudo à base, muita pimenta também, né? É um prato também que a gente vai ensinar vocês a fazer uma pasta chili e é muito gostoso esse prato que é a base também de feijão, tá, gente? Então aqui agora a gente vai abrindo. Agora eu vou usar num bol, colocar para descansar cerca de duas horas ou até dobrar de tamanho. Depois é só tirar e abrir a massa, não precisa da segunda fermentação, tá? Então aí agora a gente vai abrindo, vai botando farinha de trigo dentro da necessidade, tá, para deixar a massa bem esticadinha e fina. Quanto mais fina, melhor, tá bom, pessoal? Tá vendo? A massa, se ela não tivesse legal, ela estava partindo. Por isso que eu não estou cortando o vídeo, exatamente para ver. Eu estou cortando com um bol, tá, num tamanho até pequeno, para uma massa de burrito, mas é porque eu vou fazer isso para um menu degustação no Instituto Federal de Goiás, né? Então esse burrito vai ser cortado em dois, então por isso que a gente está fazendo desse tamanho. Estou usando um pano de prato umedeci, tá? Eu molhei esse pano porque eu quero deixar a massa, tá, ela úmida, ela não pode ficar seca, ela tem que ficar flexível, igual eu estou dobrando aí agora, ó. Se eu não fizer isso, botar dentro de um pano molhado, essa massa vai ficar dura e vai estragar. Agora vamos rechear, vou usar arroz, vou usar essa pasta chili, que vocês também vão ver o link na descrição de como fazer, tá? A gente vai fazer, inclusive vamos fazer isso numa live, né? Vai ser ao vivo mesmo, fazendo esse preparo. E usei guacamole também. Usei um plástico filme para modelar e conservar, porque como a gente vai fazer muitos, eu vou fazer 70 desses para servir mais de 100 pessoas, então eu prefiro usar o plástico filme do que usar papel, tá? Até mesmo fica melhor para modelar e trabalhar. Agora é só cortar, gente, e degustar. Botar, se você quiser não usar pimenta, colocar um molho de pimenta depois, porque as pessoas de repente não gostam, tá? Fica a seu critério. A massa fica super saborosa, ela não fica seca, você conservando desse jeito. Tá ok, pessoal? Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, dê suas sugestões, críticas. Um abraço e bom preparo para vocês também.